Leia, ouça e assista. De Olho no Social, a notícia em primeiro lugar. O jornal De Olho no Social está aqui na cidade de Goiânia, em frente ao Castro Parque Hotel. Onde hoje o senador Ronaldo Caiado está recebendo o senador Wilder Moraes para se filiar no Democratas. Lotado de lideranças, política, aqui hoje na cidade de Goiânia. E não poderia deixar de estar aqui o jornal De Olho no Social, De Olho na Política 2018. Estou aqui agora com o Amado Batista, participando aí da ficha de filiação do DEM, do Democrata. É uma satisfação ter você aqui, Amado Batista. Também é um prazer estar aqui com os amigos, meu amigo Wilder, meu compadre. Tem que precisá-lo, com certeza. O que você acha da ida do Wilder Moraes no DEM, Democrata? Eu acho que o Democrata vai ganhar muito com ele. É um grande empresário, um grande amigo, um grande político. Vai ganhar muito com isso, com certeza. E ele também, com certeza. Estou aqui agora com o Major Araújo, que veio participar da filiação do Wilder Moraes no Democrata. É mais uma força para o Democrata, a vinda do Wilder para o DEM, né? É uma grande força. Ninguém pode negar. Qualquer senador hoje, ele reforça bastante. No caso do senador Wilder Moraes, ele se constitui uma grande liderança aqui no estado de Goiás. Goiás tem uma série de... um número considerável de políticos que o acompanham e vão acompanhá-lo aqui nessa vinda para o DEM e no reforço a essa união para mudar Goiás. Então, eu... pra mim é uma grande liderança e reforça bastante a campanha ou a pré-campanha do Caiado e a campanha também para o governo de Goiás. Para combater a corrupção, qual que é o seu projeto na Assembleia? Nós temos vários projetos lá. Nós já tentamos... porque a corrupção é praticada em todos os anos. Mas, por exemplo, nós tentamos limitar o gasto com publicidade. Nós temos fiscalizado o governo levar denúncias ao MP. A nossa ação, o nosso foco maior é o combate à corrupção. Como receber o presidente, né? Que é o senador Wilder Moraes. Qual que é a satisfação receber esse grande líder político no Democrata? É de muita alegria. Você pode ver aí o sentimento de todos que nos acompanham neste momento aqui. A VAM foi pequena para trazer aqui todos aqueles que foram e fizeram questão de acompanhar o Wilder neste momento em que ele se filia no Democrata, se junta a um novo momento da política do Estado de Goiás. E um ponto a mais que deve ser dito. O Wilder é uma pessoa que nesses anos que permaneceu no Senado, ele soube exatamente se firmar como uma liderança política que lutou pelos interesses de Goiás. É peça fundamental e, se Deus quiser, como pré-candidato ao Senado, será também senador a partir de 2019. No momento em que foi feito o convite ao Wilder, ele foi o nome aprovado por todos os prefeitos, deputados e todos aqueles que compõem a comissão, como os presidentes dos partidos, por unanimidade. E assim será feito também os outros cargos que nós discutiremos. O senhor já é líder nas pesquisas de opinião, como que o senhor veria isso? Com humildade e muita humildade. Sou um homem que já aprendi e conheço os dois lados da moeda. Já ganhei eleições, já perdi eleições. E mais do que nunca agora, é nós nos dedicarmos dia a dia para buscarmos todas as lideranças, buscarmos e sermos aliados do povo goiano para podermos construir um projeto que seja de transparência e de qualidade de vida para o nosso povo. Senador Wilder Moraes, o povo quer saber qual o motivo da sua filiação no democrata. Que o bom filho, a casa retorna. Só isso, né? É verdade. Comecei minha vida pública aqui, então é aqui que eu vou continuar. E com certeza vamos ter esse grande projeto para mudar Goiás e eu venho para somar. Eu estou há pouco tempo no Senado, o Ronaldo sabe, nenhum parlamentar ou senador, não é à toa que eu fui eleito ontem, congressista do ano, pelo segundo ano, que trabalhou mais no estado de Goiás. Não tem nenhuma cidade no estado de Goiás que o Wilder não ajudou. E muitas eu ajudei muito. E é por isso que eu estou aqui. E ao lado de grandes lideranças? Com certeza, com parceria com o prefeito, com o vice-prefeito, com o secretário, com o governador. Eu ajudei todo mundo. Então é por isso que eu estou aqui, para botar esse homem vencedor. Se quiser ou quiser, a nossa chapa vai ser a vencedora daqui. Em nome de Jesus. Ele está escutando. Estou aqui agora com o pastor Gilvano Galdino, que veio participar da filiação aí do Democratas, que é o Wilder Moraes e o senador Ronaldo Caiado. É um prazer receber o senhor aqui na cidade de Goiânia. Prazer é todo meu. É uma honra participar de um momento histórico como esse, né? Quero aqui cumprimentar a todos que sempre assistem a esse canal e agradecer a Deus pela oportunidade de fazer parte da história. E o que é que o senhor acha da filiação do Wilder Moraes no Democratas? Eu acredito que um colabora com o outro. Porque o Wilder conseguiu construir uma história, junto às lideranças do Estado de Goiás, num trabalho silencioso, responsável, representando o Estado com todo o respeito e com todo o carinho que a comunidade merece. E o senador Caiado também vem desenvolvendo um trabalho ao longo dos anos. Eu acredito que esse casamento vai virar uma grande festa no Estado de Goiás. Pastor, o jornal de olho social quer que o senhor deixe uma mensagem de fé e de amor pra sociedade que está nos assistindo nesse exato momento. A todos vocês, nunca perca a fé. Porque a fé é a estrutura de um homem na Terra. Mesmo que o homem fale, Deus sempre será perfeito. E através dos homens, Deus corrige todos os erros que acontecem na face da Terra. Você pode ser instrumento de Deus. Acredite, não perca a esperança. Música 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 Legenda Adriana Zanotto